9. Sintomas de infecção pulmonar Os principais sintomas da infecção pulmonar são tosse seca ou com catarro, dificuldade para respirar, respiração rápida e superficial e febre alta e que dura mais que 48 horas, só baixando após o uso de remédios. 10. É importante que na presença de sintomas, a pessoa vá ao médico, para que seja feito o diagnóstico e seja iniciado o tratamento adequado, prevenindo complicações. 10. A infecção pulmonar ou infecção respiratória baixa acontece quando micro-organismos entram no organismo através das vias respiratórias superiores e permanecem no pulmão, sendo mais frequente em pessoas que possuem o sistema imunológico mais enfraquecido devido a doenças crônicas ou uso de remédios, ou devido à idade, por exemplo. 11. Ponto principais sintomas Os sintomas iniciais de infecção pulmonar podem ser os mesmos sintomas de gripe, resfriado comum e até mesmo otite, já que pode haver dor de garganta e no ouvido. 12. No entanto, caso os sintomas sejam persistentes, piorando com o decorrer dos dias, pode ser indicativo de infecção pulmonar, cujos principais sintomas são 12. Tosse seca ou com secreção 13. Febre alta e persistente 14. Perda de apetite 15. Dor de cabeça 15. Dor no peito 16. Dor nas costas 16. Dificuldade para respirar 17. Dor nas costas 17. Respiração rápida e superficial 17. Coriza 18. Na presença desses sintomas, é importante consultar um clínico geral, pediatra ou um pneumologista, para que se possa fazer o diagnóstico e, assim, ter início o tratamento. 18. O diagnóstico é feito através da avaliação dos sintomas, ausculta pulmonar, radiografia de tórax, hemograma e análise do escarro ou da mucosa nasal para identificar qual o micro-organismo causador da infecção. 19. Como é feito o diagnóstico? 20. O diagnóstico da infecção pulmonar é feito pelo clínico geral, pediatra ou pneumologista por meio da avaliação dos sinais e sintomas apresentados pela pessoa, além do resultado de exames de imagem e laboratoriais que podem ser solicitados. 20. Normalmente o médico recomenda a realização de raio-x de tórax, para identificar qualquer sinal de alteração dos pulmões. 20. Além disso, o médico também indica a realização de exames de sangue, como hemograma, e exames microbiológicos a partir da análise do escarro ou de amostra da mucosa nasal para identificar qual o micro-organismo associado com a infecção e, assim, é possível iniciar o tratamento com o remédio mais indicado. 20. Como tratar? 20. O tratamento para a infecção pulmonar é feito de acordo com a orientação médica e normalmente é indicado que a pessoa fique em repouso, se hidrate adequadamente e faça uso de antibióticos antivirais ou antifúngicos por 7 a 14 dias de acordo com o micro-organismo identificado. Além disso, pode ser indicado o uso de remédios para diminuir a dor e a febre, como o paracetamol, por exemplo. A fisioterapia respiratória é indicada principalmente no caso dos idosos, já que tendem a ficar mais acamados, e também no caso de pessoas que adquiriram infecção respiratória durante o internamento no hospital, sendo a fisioterapia útil para ajudar a eliminar as secreções. Legenda por Sônia Ruberti